Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pergunte ao Dome e hoje eu vou responder uma pergunta de uma gestora comercial, a Bruna que me escreveu relatando o desafio que está sendo para ela ela trabalha numa revenda de automóveis de uma grande marca e lá ela tem algumas ações que eles fazem de vendas que é vender combos, comprar o automóvel e comprar um pacote adicional e ela não consegue envolver a sua equipe para que eles vendam façam a venda adicional mesmo que eles poderiam ganhar mais com isso e aí ela me fez essa pergunta, Dome, como eu movo o elefante da minha equipe a minha manada para fazer diferente, alcançar as minhas metas de venda porque eu não alcancei nos últimos meses exatamente por eles não trabalharem a venda adicional e aí você deve ter ouvido falar aqui que o elefante, né, que ela perguntou quem é esse elefante? na realidade essa é uma metáfora da neurociência que é com o que eu trabalho para explicar como funciona o nosso cérebro e como funciona o cérebro da nossa equipe e o nosso cérebro é dividido em duas partes de um lado nós temos um elefante muito pesado o meu tem 7 toneladas, muito preguiçoso que adora ficar na zona de conforto, no piloto automático e a nossa equipe de vendas também esse elefante que todos nós temos ele é responsável por mais de 95% dos nossos pensamentos diários automáticos, no piloto automático então ele vai fazer mais do mesmo pode ser a sua equipe, pode ser você mesmo e esse é o grande desafio como fazer com que esse elefante se mova para fazer essa mudança, no caso aqui de vendas e vender a venda adicional do outro lado do cérebro nós temos o condutor desse elefante então se esse elefante aqui que ele representa o nosso lado emocional do nosso cérebro o condutor é o lado racional como você já viu se 95% do tempo nós estamos na mão do nosso emocional do nosso elefante consequentemente a nossa equipe também só resta 5% do racional para conduzir o elefante então o meu papel através da autoliderança é desenvolver a habilidade de você líder conduzir, adestrar o seu elefante e da sua manada para realizar aquilo que você quer e você já viu falar que 5% só você conduz o seu elefante o meu papel aqui é desafiar você a conduzir 10% seu e da sua manada então eu respondi para a Bruna e vou responder para você aqui na realidade em vídeo o que eu disse para ela Bruna, em primeiro lugar você tem que compreender quais são as aspirações dos elefantes da sua manada não é? da sua equipe então é o seguinte por que vai ser bom para eles venderem uma venda adicional aí ela já me responde claro, eles vão ganhar mais comissão mas não é isso que eu estou falando eu estou falando por que vai ser bom para eles lá fora na vida pessoal sabe por quê? porque todos nós temos um termostato dentro de nós o nosso elefante tem um termostato por exemplo se você tem uma renda um salário ou um prolabório ou uma renda de profissional liberal média de 5 ou 6 mil reais por mês você pode perceber que o mês que você recebe 12 mil reais é muito provável que você vai acontecer alguma coisa que o senhor vai queimar esse dinheiro ou vai bater o carro ou vai aparecer uma despesa adicional na tua casa algo vai acontecer para você voltar ao padrão anterior eu costumo exemplificar isso exatamente com vendedores corretores de imóveis especialmente aqueles que tem potencial de conseguir uma comissão muito alta numa única vez e eu ouço muito isso de gestores de empresas imobiliárias que o meu corretor vende um mês depois fica 5 ou 6 sem vender na verdade é isso você está acostumado seu termostato de remuneração seu termostato financeiro está acostumado a receber 5 mil reais por mês se entrar uma comissão de 25 mil o elefante dele vai entrar na zona de conforto até gastar os 25 mil então esse é a chave esse é o segredo aqui para você mover a sua manada e para mover a você também se você quer mover a sua equipe para que eles vendam mais de nada adianta você planejar vender mais se você não sabe o que eles vão querer fazer lá na vida pessoal com o mais que eles vão ganhar porque quando você quer vender mais você sabe aqui na empresa o porquê que precisa vender mais ou porque tem um plano de expansão na empresa e vendendo mais vai alcançar mas lá na vida pessoal se você não conhece quais são os anseios quais são os desejos ou as dores que você que o seu elefante lá da sua manada quer eliminar ou reduzir ele não vai trabalhar para aumentar as suas vendas sabe por que ele vai dizer isso? porque o termostato dele vai dizer o seguinte e daí? vou vender mais? vou ganhar mais? vou tomar mais cerveja? por exemplo eu já ouvi isso de colaboradores de motoristas de caminhão que poderiam receber mais remuneração se cumprissem melhor os objetivos da empresa mas e daí? vou beber uma cerveja a mais? então o segredo para que você possa mover a sua equipe a fazer diferente e obter resultados mais elevados de alta performance é você descobrir o que move o elefante deles fora da empresa fora da atividade quando você se conectar com ele quando você entrar no coração dele o coração dele é um elefante e você souber quais são os anseios dele quais são os desejos dele ou as dores que ele tem e que ele precisa resolver e você conectar isso com as suas metas dentro da empresa aí você vai ter ele na mão o engajamento que a gente chama você vai ter ele engajado na sua meta porque você está engajado na meta dele então essa é a sacada para Bruna e para você se lida com área comercial para compreender que não adianta você simplesmente imaginar mas ele vai ganhar mais isso não é suficiente porque ele tem um termostato de ganhar ele está habituado a chegar na empresa e fazer aquela média e viver daquela média no piloto automático se você quer elevar isso você vai precisar elevar o mindset dele você vai precisar elevar a mentalidade dele para que ele queira mais lá fora para vir para a empresa com vontade de fazer diferente e alcançar os resultados que você quer e que consequentemente vão levar ele a alcançar resultados maiores na vida pessoal se você gostou desse post aqui desse vídeo de resposta a líder Bruna que eu quero agradecer a bela pergunta por favor compartilhe com alguém da sua empresa com alguma área comercial ou de um amigo seu para que compreenda que para a gente mover uma equipe para a gente mover uma manada de elefantes a gente precisa entender quais são os seus sentimentos seus anseios e seus desejos e conectar as nossas metas com as metas deles tá no outro vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre como construir essas metas deles para depois alcançar as nossas quero deixar um comentário aqui embaixo por favor ou uma pergunta talvez se torne um próximo vídeo meu valeu muito obrigado pela tua audiência conte comigo e um forte abraço do meu elefante do meu elefante do meu elefante